Bom dia, gente! Olha o que eu tô tratando. Um franguinho caipira pra gente almoçar. Era pra mim ter mostrado do comecinho, mas o celular descarregou. Tive que colocar pra carregar novamente. E estou aqui limpando um frango caipira. Frango de capoeira. Tem gente que conhece como frango de caipira. Pra gente poder almoçar, né amor? É isso aí, gente. Hoje não tem vídeo de obra, não. Hoje não tem vídeo de obra, família. Hoje tem galinha caipira. A gente aqui conhece como galinha de capoeira. A Jaque improvisou um fogão a lenha ali. Fogão a lenha improvisado, ó. Tá vendo como nós somos? Nós somos brasileiros, nós inventamos nossas coisas, ó. A gente improvisa tudo, né, Ed? Isso mesmo. Aqui tá a lenha, ó. A lenha improvisada também. E aqui tá o frango capoeira, caipira, que o meu perdeu, o perdeu me deu, ó. O perdeu me deu, ó. O perdeu bom danado, com a potência. Aí eu tô despenando ele. Pra gente poder almoçar ele. Vai ficar só o mi da pipoca. É um frango bem grande. Gente, um pirão de galinha de capoeira. Mostra aquele outro lá, esse aqui, ó. Olha que frango grande aí, ó. Esse é de manhinha. Seu massa, esse aí foi meu cunhado que coisou pra mim. Que coisou? Que me deu. É, não, seu massa. Ele tá comendo frango de manhinha. Tô não. Tô não. Gente, olha o tamanho dele. Tu mostrou o tamanho dele? Mostrei. Olha o tamanho dele, gente. Bem grande. E é novinho, gente. Olha aí. Isso é coisa do sítio. Coisa do sítio. Mandar um abraço ao meu amigo Ceará USA. Quem não conhece o canal dele, muito bom. Você que nunca viajou pros Estados Unidos, Glória, se inscreve no canal Ceará USA, que lá ele mostra um pouco de tudo. A potência. A potência. Olha lá, minha mãe. Minha mãe. Eu tô pagando de seto. Mãinha, dê oi aí às pessoas. Oi? Mas eu tô bonita. Minha senhora tá bonita, gente. É porque a mãe apareceu de touca. Olha como eu tô bonita. Olha lá, ela tá com a coisinha. Não sei nada. Olha lá, bonita. Dê oi aí, diga oi. Dê oi ao povo. Essa é minha mãe, pra quem não conhece. Dona Clarice. Olha, aqui é Clarice. Manda um beijo pro Ceará. Oi, seu Ceará. Um beijo, viu? Deus que dê muita saúde aí, viu? É isso aí, meu irmão. Aqui é a mãe de Jaqueline que está falando. Quando o Jaque estiver tratando, me chama, né, amor? Uhum. Tratando. A senhora linda, todo jeito. Oi, Regiane. Oi, Regiane. Regiane, minha cunhada. O Jaque já correu. Já correu. Ela correu, gente. Gente, desculpa botar sua camisa. Que aqui tá muito quente, viu? Desculpa aí. O povo vai dar trabalho, gente. Pense no povo que não gosta de aparecer. E a gente tem que respeitar também, né? Que a gente é acostumado, mas... Você tira pelo pedreiro. O pedreiro é meu filho também. Não fala nada. É tímido não, rapaz. Olha ali a esposa dele. O filho dele é a esposa dele. Deu oi naquela. Fala aí, Eito. Deu oi, Eito. Oi, Eito. Deu oi, Eito. Diga oi, Eito. Fala isso. Mande oi, meu Deus. Oi, gente. Oi. Oi. Que beijo. Mande beijo, beijo, mano. Beijo. Beijo. Que maninha, mande beijo. Que não, que não. Que não, que não. É, Sete. Daqui a pouco mostramos mais. Olha, gente. Já acabei de limpar ele. Lavei agora. Que a gente tem que lavar ele. Lavei. E agora vou cortar ele. Abrir ele, sabe? Ele não tá muito gordo. Tá vendo? Mas tá bem bonito ele. Tá bem bonito. Aí eu vou abrir. E depois eu mostro pra vocês direitinho. Passo a passo. Certo? Olha, gente. Já cortei. Tá vendo? Já limpei ele. Tirei tudo certinho. Agora eu vou cortar ele. Tá bem amarelinho. Tá bonito. Vou cortar ele agora. Ó. Cada bandinha. Pra gente poder almoçar. Pra eu temperar. Pra gente poder almoçar. Aí eu não mostrei pra vocês cortando. Porque o youtuber não permite mostrar sangue. Tá, gente? Aí eu vou cortar ele agora. Já vou lavar de novo. E vou cortar agora. Não tô mostrando tudo certinho. Porque só eu que estou gravando, gente. Aí não dá pra mostrar pra vocês eu cortando ele. Ou eu limpando. Certo? Mas eu vou cortar ele. E vou mostrar pra vocês parte por parte. Tudo certinho. E como eu tempero ele também. Tá. 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 Tchau. 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 O frango está quase pronto. Olha, gente. Nosso frango ficou pronto. Olha que maravilha de frango. Acabei de tirar do fogo. Deixei ele bem sequinho. Está só umida pipoca. Se vocês gostaram, compartilhem. Deixem seu like, gente. Olha que delícia. Para quem gosta, é frango caipira. Como eu mostrei a vocês aí. Ou frango de capoeira. Agora vamos almoçar, que eu estou faminta. O melhor do mundo, realmente. Cheiro no coração de cada um de vocês. E muito obrigada pelo carinho. Pelos comentários. Fico muito feliz em ler cada comentário que vocês põem lá. Muito obrigada por todo o carinho comigo. E vai conhecer o canal do Ceará ou a Ceará? É sim. Topadão. Ceará é gente boa demais. De um coração imenso. Muito obrigada a todos. Bom sábado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E bora de frango caipira.